Hummm, oi gente, acho que não há nada melhor que viver, que viver, aproveitar a vida, curtir, e muita gente quer ser famoso. Pois é, nesse vídeo a gente vai relembrar 15 famosos do Brasil e do mundo que foram famosos, mas que infelizmente partiram antes da hora, vítimas de overdose ou algo parecido. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, cheio de saudade, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Curte o vídeo, comenta de onde você é. Bom, se inscreve no canal, apertou no sininho, vamos lá, relembrar grandes atores, cantores que partiram vítimas de overdose. Logan Williams ficou conhecido no mundo inteiro pela série The Flash. No Brasil, ele ficou conhecido com sua participação na série Sobrenatural ou Supernatural do SBT. Ele partiu vítima de overdose de drogas e álcool aos 16 anos, em 2020. Ela, Amy Winehouse, uma das maiores e melhores cantoras da história. Inegável, muita gente lembra dela com muita saudade. Embora muita gente já prevesse que isso fosse acontecer na vida dela, quem viveu o início dos anos 2000 sabe que ela é uma das cantoras mais festejadas do mundo. E ela faleceu vítima de uma overdose de drogas e álcool em junho de 2011, aos 27 anos. Super jovem, entrou uma história. O nosso querido chorão vira e mexe, a gente tá com uma frase dele por aí. O líder do Charles Brown Jr. escreveu sua história na música popular brasileira, nas canções brasileiras. Ele partiu aos 42 anos, muito jovem, em março de 2013. E até hoje tem muitos fãs que nem sequer viveram na mesma época que ele. Concorda? Grande cantor, grande artista. Whitney Houston teve uma das vozes mais potentes, não só da música dos Estados Unidos, mas da música do mundo inteiro. Foram muitos e eternos grandes sucessos. Embora ela tenha sido encontrada sem vida numa banheira de hotel, praticamente falida, vítima de bebidas e drogas, muitos médicos acreditam que ela foi vítima também de uma overdose, aos 48 anos de idade, em fevereiro de 2012. Prince é um dos maiores músicos, cantores, compositores de todos os tempos. É inegável. Bom, ele fez muita turnê e muito show. E muitos sonhos diziam que ele sofria muito, com muita dor. Acabou tendo uma overdose de opioides, que são remédios para controlar a dor. Foi encontrado sem vida no seu estúdio musical, aos 57 anos, em abril de 2016. Grande, imenso. Outro grande imenso, como Amy, como Prince, como Whitney Houston, era Michael Jackson. O rei do pop, rei da música, um dos maiores bailarinos de todos os tempos. Sempre sofreu de dores, principalmente depois de um incêndio que, durante a gravação de um clipe nos anos 80, que queimou parte do seu couro cabeludo. Ele foi vítima de uma overdose de medicamentos aos 50 anos, em junho de 2019. Mas a gente vai sempre lembrar do Michael. Tem também o Hitlerlândia. Ele que fez o Coringa, fez muitos filmes que a gente até hoje curte, cheios de romance. Bom, ele partiu jovem. 28 anos, janeiro de 2008. Ele fez uma mistura de medicamentos e bebida alcoólica para relaxar, para descansar. E, infelizmente, foi encontrado sem vida no apartamento onde morava, no auge da carreira, em Nova York. Nessa lista, a gente traz também um jovem ator que fez muitos filmes, principalmente ligados ao público teen, ao público juvenil, infantil. O Codlogan tinha 34 anos, 3 filhos e foi encontrado sem vida após uma overdose de álcool em fevereiro de 2023. Mas, com certeza, a gente vai encontrá-lo em vários filmes ainda por aí. Nes filhos, ciançais foram alguns de seus grandes trabalhos. Elisa Regina, se não é a maior, é uma das maiores cantoras da história da música popular brasileira. E, por que não, mundial? Em janeiro de 1982, o marido dela, o então namorado, encontrou-a sem vida, aos 36 anos, em seu apartamento em São Paulo. Ela tinha feito uma mistura de medicamentos e drogas, embora não fosse usuária constante. A música perdeu, foi silenciada, mas a gente lembra com carinho e saudade. O ator, de carinha de anjo, novela do SBT e também vários outros trabalhos em teatro e no cinema aqui no Brasil, Luiz Carlos Araújo, foi encontrado sem vida, aos 42 anos, em 2021. Muito se especulou qual a causa da morte e a polícia identificou que foi um acidente, uma overdose de drogas, álcool e uma sacola, infelizmente, na cabeça. Bom, partiu que descansa em paz. Jude Garland é uma das maiores atrizes, cantoras, bailarinas, principalmente nos tempos de ouro de Hollywood. Ela fez o mágico de Oz. Partiu aos 47 anos de idade. Ela viveu tempos bem difíceis, onde ser atriz era ser escrava e empregada de Hollywood. E ela estava viciada em medicamentos. Faleceu em 1969, aos 47 anos. Para mim, super jovem. Quem também partiu jovem foi River Phoenix, irmão do ator Joaquin Phoenix, 23 anos de idade. Ele estava em uma boate em Hollywood, boate que pertencia ao ator John Depp. E foi lhe oferecido uma droga que mexeu tanto com seu corpo que ele teve convulsões durante oito minutos. E, infelizmente, em outubro de 1993, um dos maiores astros e promessas de Hollywood partiu muito jovem. Outra grande voz, e uma das maiores vozes do rock, foi Dolores Orordian. Ela que era líder do The Canberry, banda famosa no mundo inteiro, foi encontrada sem vida aos 46 anos, em janeiro de 2018. Também teve sua morte investigada. A polícia acredita que ela tenha se afogado depois que ingeriu bastante álcool, uma overdose de álcool. E, infelizmente, foi encontrada sem vida. Tem também um grande ator de Lovecraft e quase vencedor do Oscar, Michael K. Williams, 54 anos de idade. A morte dele causou uma comoção e muito debate nos Estados Unidos, já que ele foi encontrado sem vida pelo seu sobrinho de apenas 13 anos. Depois, se descobriu que ele fez uma overdose de medicamentos e drogas e, infelizmente, no auge da carreira, partiu. Para encerrar, a gente traz um jovem ator que brilhou aqui no Brasil e brilhou no mundo inteiro. Ele estava na série Nova York contra o crime e fez vários outros trabalhos. Estreou o super jovem Austin Marjorie, mas partiu aos 23 anos de idade. Ele não tinha mais trabalhos, apesar de tentar, não conseguiu mais trabalhar em Hollywood. E aí, a polícia suspeita que ele tenha sido vítima de overdose aos 23 anos. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, manda sua mensagem. De onde você é? Está assistindo esse vídeo aqui? Quando? Me conta. Se inscreve no canal. Bloco Social. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.